Boa noite tio Chico Oi Lucas O senhor viu que a Bajaj vai implementar aqui a fábrica dela? Deve ter visto A minha pergunta é bastante clara O senhor acha que com essa implementação da fábrica da Bajaj O senhor acha que os preços das motocicletas da Bajaj Será reduzido? Vai ter algum benefício para os compradores finais? Vai ter redução no preço ou o senhor acha que não? Sim, a propósito, meu nome é Lucas, sou daqui da Paraíba Lucas, um cheiro para você, tá? É um pensamento muito comum da galera de achar que A montadora se instala no Brasil com fábrica própria E que o preço das motos em tese vai baixar Não é, tá? O que facilita é que a montadora vai conseguir Dependendo da montadora, tá? Mas geralmente isso não diminui o preço da moto, tá? Isso vai melhorar para a montadora Ou seja, os custos operacionais diminuem para a montadora Então quando ela se instala, ela tem um custo operacional para a instalação É alto, né? Esse investimento, essa injeção de dinheiro para poder montar e construir E ter toda essa estrutura de uma fábrica é altíssimo Mas depois isso vai se convertendo em lucro Mas depois de muitos anos Isso se converte, então não Não vai baixar preço da moto Não vai, tá? Não se iludam E sim vai melhorar a lucratividade da montadora E vai diminuir o custo operacional da montadora Mas não, em hipótese alguma isso vai diminuir E se alguém de concessionária Ou o próprio, sei lá, dirigente Qualquer falar isso é mentira, tá? O objetivo maior da indústria De uma montadora Principalmente seguindo as regras do processo produtivo básico aqui do Brasil Lá de Manaus O maior objetivo é diminuir o custo operacional E não somente vender moto mais barato Eles nem pensam nisso A questão é diminuir o custo operacional E quando uma montadora Ela se instala em Manaus Com a sua própria fábrica Ela cria possibilidades de poder Aumentar a produção das suas motos Diminuindo ou até mesmo reduzindo É, reduzindo eu não vou dizer por completo Mas reduzindo drasticamente A incidência de impostos Essa é a grande motivação Dessas montadoras de trazer Fábricas pra cá E ainda mais fábricas próprias Então a Bajad O grande intuito da Bajad É aumentar a lucratividade E ter a possibilidade De aumentar a produtividade A produção das suas motos De acordo com o processo produtivo básico Do Brasil De motocicletas lá em Manaus Então existem regras Que eu já trouxe o professor Paulo Cabral O velho da Vulcan aqui Pra explicar Ele já fez uma aula aqui Ele vai voltar pra explicar Sempre A gente vai ter essas aulas aqui Do professor Paulo Cabral Pra poder explicar o processo produtivo básico sempre E agora se faz mais ainda Importante pra gente poder explicar um pouco Da Bajad Como é que vai ser isso Com suas motocicletas Então a Bajad Instalando sua fábrica Ela vai poder produzir motos Em maior quantidade Seguindo essas regras do processo produtivo básico Nacionalizando partes das motos Hoje a Bajad Ela tem Praticamente 100% Da motocicleta Não vou dizer 100% Vou dizer 90% Da moto Não é nacionalizada Eu posso até dizer 100% Da moto É de lá Da Índia Tudo vem pra cá No regime CKD Ela vem completamente Desmontada É montada em Manaus Lá na Dafra Mas ela ainda não tem Uma nacionalização das peças Porque ela ainda não alcançou Uma quantidade de motos vendidas Que se torna obrigatória A nacionalização de peças Tio Chico O que seria essa nacionalização de peças É ter pneus Nacionais É Eu vou dar exemplo A primeira Uma das primeiras Regras Quando você passa Uma quantidade de motos Seja 10 mil Se você vender Eu vou dar um exemplo Tá gente Se você até 450 cilindradas Que é o caso Da Bajad Se ela passar De 10 mil Chegar a 10 mil Em uma motos Ela vai ter que Nacionalizar Algo Então existem Umas regrinhas Que é como se fosse Uma gamificação Do processo produtivo básico Então é É por pontuação Então cada vez mais Você vendeu 10 mil em uma motos Você vai ter que colocar Pneu E o pneu Você vai ter que bater 50 pontos É gamificação mesmo Tá literalmente Pneu vale 50 pontos Então você vai ter que Começar com pneu Ou que seja Pneu e Guidão Gente Eu tô dando exemplo Tá E um pneu Vale 25 pontos E o Guidão 25 pontos Então ele vai ter que botar Pra vender Mais de 10 mil unidades Colocar pneus Nacionalizados De fábricas Nacionais Que estão ali Na Zona Franca Ou em algum lugar Do Brasil Pneus Nacionalizados Tá Mesmo que sejam De fabricantes Multinacionais Mas são fábricas No Brasil No Brasil E aí Você vai ter que Instalar Vender essas motos Com pneus Pneus Nacionalizados E o Guidão Também Então eu tô dando exemplo Quando você chega Numa quantidade 100 mil motos 200 mil motos Meio milhão de motos Já chegando no máximo mesmo Passando aí Das 200 ou 300 mil motos Eu não me recordo Você tem que fazer Injeção de plástico Já no Brasil Solda De chassi Pintura Pneu Um monte de coisa Porque você tem que fazer Uma pontuação Tão grande Que praticamente 50% da moto Ela é nacionalizada Pintura Injeção de plástico Pneu E aí O motor Somente é fabricado Lá fora Então só vai vir O motor pra cá E o resto da moto Vai ser toda Fabricada aqui no Brasil E aí você já chega No máximo Da produção E com o mínimo De imposto E você só poderá Passar de uma certa Quantidade de motos Vendidas Se você atender Essas necessidades De nacionalização De motos De peças da moto Esse é o processo Produtivo básico Mas de uma forma Muito rasa Que eu estou explicando aqui E que o professor Paulo Cabral Já fez Um aulão aqui Tem lá no canal O Vé da Vulcan Também ele explicando E Esse é o ponto Da Bajad Aqui no Brasil Ela quer Ou Em tese Ela quer Aumentar A quantidade De produção Das suas motos Ela está com essa vontade Porque Ela não iria montar Uma fábrica Gastar o dinheiro Que se gasta É muito dinheiro Gente O custo do Brasil É muito alto A burocracia do Brasil É absurda Você enterra muito dinheiro Antes de você ter O projeto funcionando A fábrica operacional Então Enterra-se muito dinheiro Então A Bajad Não iria Botar tanto dinheiro Assim na burocracia No custo Brasil Para simplesmente vender 20 mil motos Por mês Ano Desculpa 20 mil motos Ano 50 mil motos Ano Eu acho muito difícil Tá É muito dinheiro Enterrado Para ter uma fábrica Para só Vender essa quantidade De motos Por isso Por isso Que vocês não veem Uma Royal A Royal Já está há 7 anos Aqui no Brasil E ela não botou Fábrica Por isso Que vocês não veem Algumas montadoras Que a gente sabe Que estão de olho No Brasil Mas ainda não botaram Fábrica E por isso Que vocês veem Somente duas Dominando o mercado E somente Essas duas Tem fábrica Que é Honda E Yamaha Que detende Mais de 90% Do mercado Porque somente Essas duas Fazem Injeção de plástico Pintura Solda Nas suas motocicletas Praticamente 100% Nacionalizadas Que são as motos De baixa cilindrada As motos De maior cilindrada Média alta São importadas No regime CKD E elas não vendem Tanto assim Tanta quantidade Para justificar E até porque A regra para motos Acima de 450 cilindradas É outra Mas motos De baixa cilindrada Até 450 cilindradas A regra É bastante Severa Exatamente Para gerar Um protecionismo Do nosso mercado São esses Mecanismos De protecionismo Que em alguns Aspectos São válidos Mas em outros Não Que fazem o nosso mercado Ser tão restritivo E por isso Que a Bajad Ela Montou Está nesse processo De montagem Da sua fábrica Para diminuir Os custos Futuros O custo operacional E para poder vender Moto em larga escala Muita quantidade Então a perspectiva É que eles consigam vender Daqui a Dez anos Eles baterem Quem sabe Meio milhão de motos Dez anos Tomara Meio milhão Por ano Tchau 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 Tchau